Bem, nessa videoaula nós veremos o conceito de simulação e veremos também um exercício bem prático sobre a aplicação da simulação com o uso de números aleatórios. Então o que seria a simulação? Simulação é um método utilizado para auxiliar no estudo do desempenho de sistemas complexos. Todo momento em que nós queremos estudar um contexto que abode um conjunto muito grande de variáveis ou algo que necessite de um conjunto muito grande de dados e que para não ocorrer dispêndio financeiro nós utilizamos um modelo analítico. Então podemos optar por um modelo de simulação para simular os resultados desses dados. Então a ideia é a elaboração de um modelo que possui iguais ou semelhantes características do sistema real. Os modelos de simulação de voo, simulação de gravidade ou a própria maquete em si são modelos de simulação física. O que a contabilometria faz, o que os estudos na pesquisa operacional também fazem, são a busca de sistemas analíticos científicos baseados em um conjunto de dados para explicar uma realidade. Então o modelo gerado consiste em uma simulação do real e permite a execução de diversos experimentos sem alterar ou causar prejuízos financeiros ao sistema real. Então essa redução de custos e o fato de não causar prejuízos financeiros ou nenhum dano ao sistema real é uma das grandes vantagens da simulação. O foco da simulação em finanças é descrever a distribuição e as características dos possíveis valores da variável dependente y depois de determinados os possíveis valores e comportamentos das variáveis independentes x1, x2 até xn. É importante observar que se qualquer variável independente em um modelo é variável aleatória, então a variável dependente y também representa uma variável aleatória. Vamos então a um exemplo prático. O controller da empresa Venda Justa deseja realizar uma simulação para estimar um valor médio de vendas da empresa nos próximos 12 meses. Pesquisas anteriores já realizadas na empresa apontaram que a variável vendas tem o comportamento de uma distribuição normal com média de 20 mil reais por mês e desvio padrão de 1.800 reais por mês. Você poderia auxiliar o controller nesta tomada de decisão? Então, para auxiliar o controller nesta tomada de decisão, nós podemos utilizar o método de simulação. O método de simulação considera que as variáveis possuem um determinado tipo de distribuição de probabilidade. E aqui entram os conhecimentos adquiridos na disciplina de estatística sobre os tipos de distribuição de probabilidade, ou seja, distribuição normal, distribuição uniforme, de Poisson. E para cada um desses tipos de distribuição nós podemos gerar um número aleatório. Para instalar o arquivo de dados que nós precisaremos como um complemento no Excel, dentro do Excel 2003 nós seguimos esses passos. Para o Excel 2007 nós podemos utilizar os passos que apontei no meu livro. Então, no Excel 2003 nós podemos colocar lá, verificar se temos a ferramenta solver instalada. E verificar também se nós temos a ferramenta análise de dados. Então, aqui nós temos todos os itens referentes a esses dados. Se tivermos que instalar, vamos clicar lá nas opções, ferramentas, suplementos. Dentro de suplementos, vamos escolher solver, ferramenta de análise, VBA e ferramenta de análise. Assim o Excel instalará essas três ferramentas como complementos dentro desse pacote. Vamos clicar em OK. Depois de instalados, ao clicar no menu ferramentas, eles já estarão disponíveis. Vejamos que aqui já temos o complemento solver e já temos o complemento da análise de dados. Para gerar um conjunto de números aleatórios para uma simulação, nós vamos clicar em análise de dados. E dentro de análise de dados, nós vamos clicar em geração de número aleatório. Selecionamos geração de número aleatório e clicamos em OK. Agora, nós precisamos dos nossos conhecimentos sobre os tipos de distribuição de probabilidade, que são conhecimentos da estatística. Cada um deles possui uma fórmula, possui um conjunto de dados que são necessários para gerarmos um tipo de distribuição de probabilidade. Então, temos aqui a distribuição uniforme, normal, Bernoulli, binomial, Poisson, padronizada e discreta. De acordo com o padrão atribuído para aquele conjunto de dados, então eles seguem um tipo padrão de probabilidade. Aqui nesse exercício, foi apontado que essa variável vendas tem o comportamento de uma distribuição normal. Se tem um comportamento de uma distribuição normal, então vamos selecionar tipo de distribuição normal. Vejam que ao clicar, altera-se o menu e já são necessários os parâmetros relativos à formulação do tipo de distribuição normal. Que é aquele tipo de distribuição que considera uma curva gaussiana, ou seja, a curva normal. Vamos colocar os números de variáveis que nós queremos. Podemos gerar uma simulação relativa aos próximos 12 meses, conforme solicitado aqui no exercício, como um valor médio das vendas da empresa nos próximos 12 meses. Como nós não sabemos como será, nós vamos utilizar valores aleatórios, mas dentro de determinados parâmetros já pesquisados, ou seja, coletados em pesquisas anteriores, ou coletados nas próprias demonstrações contábeis, nas próprias demonstrações dos balanços financeiros da organização. Ou seja, na demonstração do resultado do exercício já aparece o total de vendas por mês. E esse valor, com base nele, nós podemos estabelecer a média e o desvio padrão. Então, tendo a média e o desvio padrão das vendas por mês, então nós podemos já utilizar como parâmetros, seguindo a ideia de distribuição normal. Então, vamos preencher o valor da média, que é de 20 mil por mês, e o valor de desvio padrão de 1.800 por mês. O número de variáveis que nós vamos colocar é o número 1, porque nós estamos trabalhando somente com uma variável, a variável vendas. E é somente para ela que nós queremos prescrever os próximos 12 meses. Então, os próximos 12 resultados serão 12 números gerados aleatoriamente, mas que sigam um padrão de distribuição de probabilidade normal e dentro dos parâmetros estabelecidos em uma média de 20 mil reais e um padrão de 1.800 reais. Em semente aleatória, nós vamos colocar o valor 1. Em opções de saída, nós vamos selecionar ou um próprio intervalo de saída nessa célula, ou para que seja colocado numa nova planilha, no caso planilha 2 ou planilha 3, ou numa nova pasta de trabalho. Então, gerará uma pasta 2. Podemos selecionar o intervalo de saída. E para selecionar o intervalo de saída, vamos clicar neste ícone. Vamos colocar para que os próximos 12 itens sejam a partir da coluna A, linha 2. Então, todos os dados estarão disponíveis logo abaixo. Quando selecionamos, fica este pontilhado selecionado em volta e vamos voltar lá na nossa tabela, clicando neste ícone. E agora já temos todos os dados preenchidos. Podemos gerar a nossa simulação. Vamos clicar em OK. E aqui temos o valor das nossas vendas para os próximos 12 meses, seguindo uma média de 20 mil reais e um padrão de mil... e um desvio padrão de 1.800 reais por mês. Então, este seria o nosso modelo de simulação para as vendas da empresa dentro deste período. Vamos lá. 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 Vamos lá.